O décimo país mais rico do mundo é Hong Kong, é um país asiático com PIB per capita de 59.520 dólares e Hong Kong é uma das duas regiões administrativas da China que desfruta de um alto grau de autonomia em diversas esferas, com exceção de relações exteriores e da defesa militar. Este pequeno território, que conta com cerca de 6 milhões de habitantes, se tornou um dos maiores centros financeiros de todo o mundo e atualmente está entre os países com maior PIB per capita.